Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou-vos falar de um dos meus livros preferidos, O Perfume de Patrick Susskind. João Batista Grunir, o protagonista do livro, é abandonado pela mãe à nascença, junto a restos de tripas de peixe no mercado de Paris, sendo posteriormente rejeitado por várias amas e instituições religiosas. Por causar uma sensação de desconforto que as pessoas não conseguiam explicar. Foi ainda rejeitado pela natureza que lhe negou o poder de exalar qualquer odor, característico dos seres humanos. Deste modo, Grunir, apesar de ter crescido num ambiente de repúdio e rejeição, acaba por descobrir, por ser dotado de uma enorme sensabilidade olfativa, que lhe permite detectar qualquer odor e a sua composição, a quilómetros de distância, conseguindo ainda combiná-los entre si e guardá-los na sua memória. Desprovido de cheiro, Grunir parte em busca da essência perfeita, do perfume que lhe falta, para dominar e seduzir qualquer pessoa. Nesta busca compulsiva, começa por aprender e aprimorar as técnicas necessárias ao fabrico de perfumes. Terminando por realizar uma série de crimes e homicídios com vista a conquistar os seus objetivos. Esta é, sem dúvida, uma história misteriosa e muito perturbadora, fruto da ideia genial e única por parte do autor Patrick Surskin. Esta história é bastante intrigante devido à personagem principal. Uma personagem complexa, capaz de comover e despertar pena. Devido ao seu passado e à forma como foi negligenciado e rejeitado na sua infância. Mas também ódio, repulsa e desconfiança por todas as suas ações monstruosas. Grunir é comparado várias vezes com um animal ao longo da obra. É um psicopata desprovido de sentimentos, tornando-se cada vez mais fascinante à medida que se aproxima para conquistar o seu objetivo. Produzir o perfume que faria com que todos o amassem. A narrativa de Patrick Surskin é muito detalhada e rica em aspectos olfativos e visuais. Que não só nos permite entrar na mente de um verdadeiro psicopata, como também vivenciar os diferentes momentos do livro e sentir os aromas descritos. Os momentos finais do livro são simplesmente fantásticos. A história fascinante e o vocabulário simples tornam a leitura fluida e envolvente. Este é um livro fantástico com uma história capaz de suscitar emoções contraditórias. Ou se gosta ou se detesta. A história contida no livro perfume é uma história que é difícil de esquecer. Obrigado por terem assistido e boas leituras.